19 de setembro de 2009, véspera do desfile do dia 20 de setembro. Estamos aqui no acampamento do PTG Célia Miguel e Amigos, onde está sendo preparado um churrasco, aqui as churrasqueiras. Olha essa turma aqui, tia Milton, tia Avônia, tia Selita. Tem um abaninho para a câmera, que está sendo filmado, isso aqui é uma filmagem. É filmagem mesmo, é filme? É filme? Isso. Isso, dê uma abanadinha para cá. Isso, olha aqui. Isso. E o Rafael tirando fotografias aqui. E aí tirava, deixava de novo. Deixa de vergonhinho. Oi, Adesão! Aquela era a maior. Onde dá, o tamanho da minha aqui. Eu adoro aquela toca. Olha aí, vovó Elzira. O pequeno vai cumprir uma promessa de um ano atrás agora, um presenteão, camarada e um amigo nosso, Paulo, esse aqui é para a tia final agora. E o pequeno está todo um presente para a tia aí, é da artística. Vamos ver aqui. É muito bozó, hein, nesse violão, Henrique. É uma passadinha aqui, te assento. Vamos ver, te vira, vamos ver que vem que fica. Cadê a máquina, seu câncer? Alexandre. É esse aí, filha. Ah, isso foi. Acorda agora, tu afina ele que depois tem bairro. Tá tal para alguém ir, não é? Aqui é a casa. Não é? Hum? 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 Tô, vem assim, vai tirando as pontas ali. Ô, Paulo. Olha aqui, apresenta pra nós de violão aí. Aí, ô, meu Deus! O estatal com a última novidade, máquina fotográfica. Vou tirar retrato. Trouxe os Estados Unidos. Ô, Marcelo, ô, Marcelo, essa aí foi tudo pronto o estatal de lei. Não fica com vergonha, Marcelo. O estatal funciona muito, né? A modernidade é depois que eu me ensino com tanta fraca, né? O estatal. Adiós, Rebeca. Não, porque eu queria que você agora, né? Isso aí. A fumaça, a fumaça, o problema, né? Tá gravando aí? Tá gravando aqui, irmão. Daqui a pouco. Que aí. Tem que ver se eu não quer ver se ele fosse que ele fosse conhecida um pouco mais. Não tem mais gente aqui. Não tem mais gente aqui, hein? Tá gravando. Meu tio tava ficando ruído, né? Tá gravando nem pra câmera aqui, ó. Tá gravando pra câmera aqui, ó. Dessa. Dessa. Eu vou escober meu copo que eu não sei. Eu vou escober meu copo. Eu vou escober meu copo. Eu vou escober meu copo. Eu vou escober meu copo.